Oi pessoal, hoje vou mostrar para vocês várias novidades do blog Bem Divertidas. Chegou o Conectado 6, tem jogos, histórias e muito mais. Vamos acessar? Você entra no blog da escola através do Google e pesquisa Blog Engenho Novo 1, alguma coisa parecida e escolhe o conteúdo 4º ano, chegou o Conectados 6, tem a parte 1 e a parte 2, vamos começar pela parte 1. Gente, olha quanto conteúdo! Legal, né? Já fiz algumas atividades aqui e achei o máximo! Quando você fizer alguma atividade e gostar muito, aproveita e vai lá no mural do 4º ano e compartilha com todos o que você achou da atividade. O mural também é bem legal e assim os professores ficam sabendo do que você achou da atividade. Nossos professores são curiosos para saber o que a gente está achando de estudo e gostam muito da nossa participação lá no mural. A nossa sala é bem legal interagir com os professores e com nossos amigos da escola. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E também tem a parte 2, tem bastante coisa aqui. Atividades muito maneiras. A gente vai se divertir e aprender muita coisa legal. Estou ansioso para fazer as atividades da parte 2 logo. Lembrando que essas atividades são dos professores do Núcleo Comum, hein? Não se esqueçam que também tem atividades das outras matérias no blog. Esse nosso blog é demais! Já dei as dicas para vocês, agora vamos embarcar nessa aventura virtual que vocês vão adorar. E não se esqueçam de no final de cada aventura ir lá no mural compartilhar com a gente. Então, por hoje é isso, pessoal. Se divirtam e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau!